Boa aí, mano, vocês estão de volta com mais um vídeo de formato, eu sou o Esporte 7, aqui no canal, eu sou o Star Online, estamos de volta aqui no Lobby Multiplayer Classe A, vamos de Suzuka, 7 voltinhas, vou de Mazda RX-7, pra não ir de Lancer, mano, pra não ir de Lancer, eu sei que Lancer é a nata da nata, e tem o Lancer 99 ali, Alt Warrior, vai de Lancer, mas, vamos tentar jogar o fino com outros carros, mano, vamos tentar jogar o fino com outros carros, E correr atrás do resultado, porque Lancer só ganha de Lancer, ou Estradar, ele também dá, depende da pista, é nóis, tamo junto então, Mazda RX-7, 9, 7, me deseja em sorte, primeirinha do dia, vamos aí Caralho, os caras estão em equipe mesmo, hein, ó, vambora galera, caralho, os caras da França Galera, vou por baixo De boa, de boa, de boa, de boa, estamos jogando bem Bora Tranquilo, tranquilo, é nóis Tiraram o cara, esse aqui vai passar reto Tiraram mais um, vai voltar no meu carro Vai voltar no meu carro, voltou no meu carro Segurei o que, mano, segurei o que podia, véi Ó o terceirão, o terceirão, o terceirão Passa por fora, passa por fora, vai, 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 você tem motor, você tem motor Não Pô, o resto de dois mil, aí não, aí não Aí perdeu, perdeu, deixou o cara botar na sua frente, foda-se Segura Tava na frente, quem tá atrás tem que ver, mano Quem tá atrás tem que ver, quem tá ganhando o Lancer Não tem como, mano, o Lancer tá muito forte, velho Tem que nerfar o carro Vamos tentar chegar no talento Tenta chegar no talento Ai, passou De boa De boa Segundinha, tá aguentando Aí, aí é bom pra nós, ataque Aí é bom pra nós Bom pra nós? Bom pra ele Onde é que ele já tá? Boa Boa, ataque Boa, ataque Jogou um fino, ataque Ih, o cara vai passar de novo Passou de novo Ataque vai dar mole? Vai nada, vai Já perdeu É, mano A corrida vai ser aqui Porque o Lancer não vai ter como pegar Jogou Jogou o que sabe Ó o Lancer lá na frente Ainda tem bastante volta Se ele errar, dá Se não errar Aí não tem como Demoramos muito pra chegar até ele Talvez se tivesse de alfinha Desce bom Porém, RC7 é um carro bom até Pras curvas Porém, não tá conseguindo conectar O que sabe Aqui em Suzuka Hoje E a gente segue na briga Pela liderança Caralho Tô falando tipo locutor 300 metros 310 Vamos ver se a gente tá tirando Ou tá Ou ele tá colocando Ai, ai, ai vai colocar Ai vai colocar Só não colocou Porque não Esse pá não tá tirando Já tô vendo ele maior No No horizonte Segura, porra Segura Talvez a gente tá tirando Tamo tirando do Do Lancer Segura, porra 310 Na Na linha de chegada Tamo tirando Tamo tirando 40 metros Por volta Mais ou menos Ai, de novo Vacilou Errando as marchas Tudo Pra tentar Ir no limite 338 Meio segundo Mais lento Tentando a sorte Pra ver se a gente Conecta algo Mas não vai dar Mano, passamos bastante carro Vamos abrir a última volta Agora Passamos bastante carro Mas não deu pra segurar O Lancer Mano Não deu pra chegar E foda que o Lancer Tá open Na classe A Na Na classe B Tá foda Tá foda Diversificar os carrinhos Vai ter que Tem que ficar Correndo de Lancer O resto da vida Lancer Lotus Elise Lembro da época Do Lotus Elan Falando nisso Caralho Época merda Do caralho Mano, o carro Andava em todas As corridas Em todas Em todas Deu pra Segundo colocado Tá bom demais Pra nós Saímos lá de trás 54,7 A gente tá fazendo Um pouquinho mais rápido 54,5 Só que é aquilo Né mano Chegar Não chega Vamos pra próxima Quem tá fazendo mais rápido 55,1 55,0 Era nós 54,5 Volta mais rápida Mazda RX-7 É bom É bom pra Pra Suzuka É bom mano Pena que não Pena que não tem aquela Aquela malemolência Do Lancer Mas Dá pro gasto Vambora Próximo Aí Aí eu te falo uma coisa Eu fico com aquilo na cabeça Será que o cara Pilota bem Ou o carro dele O carro que ele tava usando É muito, muito melhor que o meu Então Aí ele trocou o carro agora Vamos ver qual carro ele vai escolher Se ele meteu o nosso GSR-M também Se não eu troco E a gente vê qual carro é melhor Ele meteu um Alfa Romeo 33S Pra cá Então vai todo mundo de Alfa Romeo Batalha de Alfa Romeo Batalha de Alfa Romeo Filhão Batalha de Alfa Romeo Se foda Batalha de Alfa Romeo Caralho O cara é bom Ou é Nossa olha isso Mano 4 Alfa Que 4 Alfa Batalha de Alfa Romeo Meu amigo Não vai prestar Esse aqui não vai prestar Tá maluco Mano Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo O lobby Ele tá muito alto Tá com o nível muito alto Então A gente O que a gente tá disputando aqui Não é a habilidade de piloto Mas Mas sim O melhor carro Tá ligado Forza funciona assim Não adianta você falar Eu sou muito piloto de força Se você não tiver um carro competitivo Você não consegue competir Então É mais ou menos como acontece na Fórmula 1 Tá ligado O que tá acontecendo é que O Tava todo mundo correndo de boa O Esse Out Warrior Meteu um Lancer E ganhou corrida Tá Que foi Suzuka Agora Todo mundo meteu o Stradale E eu quero ver o que vai acontecer Mano Olha isso As 4 aqui na frente Eu não vou aliviar Foda-se Se quiser vem Se não quiser Amém Vambora E eu vou meter aqui Ai Virou demais Virou demais Pode ir Pode ir Errei é tua Errei é tua Ih Errou é minha Segura tua Alfa De boa De boa Fez o que sabe Fez o que sabe Rabiou Já era Batalha de alfa Filho Brinca Batalha de alfa Tem como não Aí sim Vem aquela assim Quem tem mais experiência com o carro E quem é melhor piloto Tá todo mundo com os carros igual Todo mundo meteu alfa Eu vou meter de novo o filhinho Ó Vou meter de novo o filhinho Aqui ó Nossa Mas tá ruim Caralho De retomada ali Tá difícil É foda Mano Vambora Acho que é o NSX Tá atrás de mim Mas acho que o NSX Não acompanha não Maluco Maluco é fora Eu tava de RX-7 Correndo de boinha Passando Tal 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 O maluco Apelou no lancer Ai Aí lançaram a estradale Mano Todo mundo foi Assim que é maneiro É tomar no cu Geral com o mesmo carro Tranquilão E eu falando que o NSX não acompanha Olha ele aí Acompanha não Acompanha pouco Também não posso ficar errando aqui Né mano Segura Segura que é nóis Só não me foge Só não me foge Só não me foge Valeu Passou que sabia Agora atrapalha o outro maluco Aí filha Que eu quero nem saber Mais duas voltinhas A nós Rio de Janeiro Nunca perdi em casa Eu te afino ali Agora Caralho Os caras das estradales Estão tomando Até pro O outro maluco Aí não Segurou Segurou Que sabia Eu quero entrar sim Mas eu tenho que entrar Um pouquinho mais rápido Pra ela não chegar a raspar Ela entrar direto Quase Melhor só administrar Só administra Fizemos um 5x7 Mais rápido Mas só administra Que é isso Agora gelei Agora gelei Tá mal Metemos 450 metros Nos caras Valeu galera Vocês estão brigando aqui Ai meu Deus do céu Vocês estão jogando Muito bem Mesmo Mano é isso Vamos ver até os tempos Quero ver até os tempos Quero ver até os tempos Quero ver o meu 0496 Estário online 492 Regaçante O Arthur Warrior 48 Ah é porque a minha Porque a minha foi limpa Aí é foda Aí é foda Porque aquela que eu fiz mais rápido Eu sujei ela Quando Raspei Mas tá bom Mas tá bom Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Eu vou ficando por aqui É nóis Mano queria muito Continuar nesse lobby Queria muito Continuar nesse lobby Vambora Vamos ver qual que vai ser Mano E aí